Música Número 39 do seu folheto Preparando o nosso coração para a Santa Missa Vamos aprender o hino da campanha da fraternidade É tarefa e missão da igreja Boa nova do amor proclamar No diálogo com a cultura Para a vida flor e fecundar O que em rede se vai construir E a pessoa humana formar E quem fala com sabedoria É aquele que ensina com amor Sua vida em total maestria É pra nós o caminho vigo Querido irmão e irmã, seja muito bem-vindo ao nosso Santuário Nacional Você que se encontra aqui presencialmente Você que nos acompanha pelo portal a12.com Seja muito bem-vindo Hoje, quinta-feira, depois das cinzas Segundo dia da nossa quaresma Quaresma é o tempo da graça de Deus para todo o seu povo Deus manifesta-nos o extremo de seu amor Por meio do seu Filho Jesus Diante da rotina até mesmo religiosa A quaresma é o tempo oportuno para a oração A meditação da palavra de Deus E a escuta atenta do que o Senhor nos fala Deus nos dá a oportunidade de nos aproximarmos dele E oferecer seu amor Motivados por estas palavras Vamos nos colocar de pé E acolher a equipe de celebração Padre Henrique Que preside esta missa Com o nosso canto de entrada Número 1 do seu folheto Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos andemos Eis o tempo de conversão Juntos Eis o tempo de conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos Andemos Eis o tempo de conversão Os caminhos do Senhor São verdade São amor Dirigi os passos meus Em vós espero Ó Senhor Ele guia Ele guia o bom caminho Quem errou E quer voltar Ele é bom Fiel E justo Ele busca E vem salvar Eis o tempo De conversão Eis o dia Da salvação Ao Pai voltemos Juntos Andemos Eis o tempo De conversão Eis o tempo De conversão Eis o dia da salvação Ao Pai voltemos Juntos Andemos Eis o tempo De conversão Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Mais uma vez A nossa palavra de acolhida A você Que está aqui hoje No Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida Você que veio participar Desta Santa Missa As boas-vindas Aqueles que rezam conosco Neste momento Pela internet Pelo aplicativo Pelo nosso portal E também pelo nosso canal No Youtube Seja bem-vindo Meu irmão Minha irmã Para celebrarmos Com dignidade A presença de Jesus Entre nós Na palavra E na Eucaristia Para que esta palavra Produza frutos Em nós Para que realmente A Eucaristia Alimente Nossa sede De Deus Nossa Fome De eternidade É preciso Deixarmos Para trás É preciso Superar Os pecados E as nossas Limitações Nossas falhas Por isso Diante de Deus Que é misericórdia Que é amor Que é compaixão Peçamos perdão Número 9 Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso E a vós Irmãos Confesso Que peguei O pensamento Os palavras Atos E omissões Por minha culpa Tão grande culpa Tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos santos e anjos E a vós Irmãos Eu peço O que rugueis A Deus Que é Pai Poderoso Para perdoar A minha culpa Tão grande culpa Piedade Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade de nós Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade de nós Deus Todo-Poderoso e Rico em Misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Oremos. Nesta Eucaristia, queremos rezar por você, que aqui está no Santuário Nacional, pelas intenções que você traz no seu coração. Rezamos por todos aqueles que enviaram suas intenções ao Santuário Nacional, pelo nosso telefone 0300 210 1210, também pelo nosso portal, o A12, pelo aplicativo Aparecida. Você que acompanha neste momento pelo nosso canal no YouTube e coloca suas intenções nos comentários, rezamos por todos e cada um. E queremos nos unir neste dia à família do Padre Geraldo de Paula, pelo falecimento de Teresinha de Jesus Souza, mãe do nosso querido Padre Geraldo, missionário redentorista. Pedimos pelo descanso eterno da Dona Terezinha e pelo conforto do coração dos filhos, dos familiares e amigos. Pela saúde e 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 recuperação de Antônia da Silva de Paula, nós rezamos em ação de graças também pela vida de Dona Antônia da Silva de Paula. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs, escutemos com carinho, com atenção, a Palavra de Deus. Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo, dizendo Vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor, teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor, teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus, te abençoará. Na terra em que vais entrar, para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, Eu vos anuncio hoje, eu vos anuncio hoje, que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tome hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor, teu Deus, obedecendo-a a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Palavra do Senhor. É feliz quem a Deus se confia a todos. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que a beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ela faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mais bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Glória a Deus, juntos. Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, meus irmãos e minhas irmãs, para uma breve reflexão da palavra de Deus. Estamos vivendo o tempo quaresmal, este tempo propício à nossa conversão. Tempo de buscarmos a conversão do nosso coração, da nossa mentalidade e também das nossas atitudes. Que bom ter você aqui hoje no Santuário Nacional. Desculpem pelo barulho, incomoda sim, mas é por um bem maior. Estamos na fase de conclusão da fachada norte, que vai ser entregue no dia 19, próximo dia de São José. E nós, então, estamos aí trabalhando para que dê tudo certo. Meus irmãos e minhas irmãs, quaresma este tempo de buscarmos a conversão. Conversão que é esta mudança de vida. Conversão que é esta mudança radical. E quando nós falamos de mudança radical, nós muitas vezes pensamos que esta escolha é apenas em um momento da nossa vida ou é apenas diante de uma grande proposta, de uma situação grandiosa que vem ao nosso encontro. E eu quero dizer para você que não. Justamente pelo contrário. A nossa conversão, ela se prova e se comprova nas pequenas coisas. No sim que nós damos a Deus diariamente, no não que nós damos ao pecado diariamente. Estas opções estão diante de nós todos os dias, em todos os momentos, desde que acordamos até o momento em que vamos dormir. Nós fazemos constantemente escolhas. E são essas escolhas que vão apontar para nós se estamos num caminho realmente de conversão ou se estamos num caminho de perdição, num caminho de pecado. Sabemos, nos ensina São Paulo, temos em nós a concupiscência, esta tendência ao mal, ao pecado. Mas sabemos também que maior do que qualquer pecado, qualquer concupiscência humana, é o amor e a misericórdia de Deus por nós. A quaresma não é este tempo de buscarmos o castigo de Deus ou de olharmos para a quaresma como um tempo de punição, mas justamente o oposto. É um tempo de termos a certeza no nosso coração de que Deus é por nós, de que Deus nos ama, de que o seu amor e a sua misericórdia por nós são infinitos. E isso nós vemos se concretizar na pessoa de Jesus, verbo encarnado, que nos redime do pecado pela sua entrega, pela entrega total de si. Uma entrega que acontece durante toda a sua vida e vai culminar com a sua morte, com a sua paixão e também com a sua ressurreição. Na primeira leitura de hoje, nós acompanhamos esse discurso tão bonito de Moisés, nos motivando a sermos radicais na nossa escolha. Nós que temos diante de nós a proposta de caminharmos na luz, na vida, na felicidade, ou caminharmos na treva, na morte, na desgraça. Palavra tão forte, porque desgraça significa viver sem a graça. Graça, que o próprio nome pressupõe, gratuidade. Deus, que na sua gratuidade, deseja nos abençoar, derramar em nós suas graças. Mas, desgraçado, é aquele que rejeita a graça. Desgraçado, é aquele que se fecha a graça. E Moisés vem questionar o seu povo, e também a nós. Como queremos viver? Viver na graça, na vida, na luz, na felicidade, ou na morte, na escuridão, na desgraça. A opção é nossa. A escolha é nossa. E neste trecho que nós acompanhamos de Deuteronômio, Moisés, ele vem nos dizer que nesta liberdade que temos para escolher, assumindo as consequências da nossa escolha, escolhemos a vida. Escolhamos, pois, a vida, a vontade de Deus para nós, o caminho de bênção, de salvação, e não o caminho de maldição. O caminho do fechamento, da indiferença a Deus e aos irmãos. Falando sobre o Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, Jesus vai deixar muito claro para nós que escolher o caminho da vida, escolher o caminho da felicidade, da luz, da graça, não significa uma vida sem sofrimento. Jesus Jesus não engana a nenhum de nós, pelo contrário, Ele vai sempre esclarecer tudo o que Ele conheceu do Pai e revela a nós, revela ao Seu povo, revela aos que creem na Sua Palavra. O Evangelho de São Lucas vai nos dizer que Jesus, diante dos Seus discípulos, vai colocar as cartas na mesa. Desculpem a expressão tão pequena, para falar de algo tão grandioso, mas Jesus vai dizer o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei e deve ser morto, mas ressuscitará no terceiro dia. e Jesus vai dizer àqueles que estão escutando a Sua fala neste momento, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a Sua cruz a cada dia e siga-me. Meus irmãos e minhas irmãs, o caminho da felicidade, o caminho da vida, o caminho da luz, é um caminho que vai sim propor para nós em muitos momentos enfrentar o sofrimento, passarmos por vias dolorosas, assim como Jesus, mas Ele nos garante, vamos ressuscitar com Ele e como Ele. hoje nós vivemos diante de tantas propostas, diante de tantos caminhos, que nos apontam uma felicidade instantânea, uma alegria rápida, uma alegria fast, uma alegria que vem à medida que você escolhe, eu quero ir para cá, então, este caminho é um caminho de uma alegria rápida, mas uma alegria que não se sustenta, uma felicidade que não se sustenta por muito tempo, uma felicidade e uma alegria e uma luz que são ilusórias, são falsas, porque não perduram, não nos conduz à essência e ficamos na superficialidade das coisas, dos sentimentos e da própria felicidade, por isso que hoje Jesus vai nos apontar o caminho da felicidade verdadeira, da luz verdadeira, o caminho da alegria verdadeira que é o seu caminho, o caminho que Ele mesmo trilha, Jesus não coloca a cruz às nossas costas e nos abandona e diz caminhe, vem atrás de mim, não, Jesus toma a sua cruz e nos convida também a nós tomarmos as nossas cruzes e seguimos com confiança o seu caminho, Jesus nos diz do sofrimento que Ele vai enfrentar, Ele não fala que nós teremos sofrimento e Ele não, não pelo contrário, Ele diz eu vou sofrer, mas se você está disposto a sofrer comigo, saiba que teremos recompensa, saiba que ressuscitaremos, saiba que este é o caminho que vai nos garantir a vida plena, a salvação, por isso meus irmãos e minhas irmãs, diante das dores, das dificuldades, dos sofrimentos que enfrentamos neste mundo, saibamos nós, que Deus não é indiferente a nossa dor, Deus nos entende, porque Ele também quis ser como nós, igual a nós em tudo, menos no pecado, Ele também foi submetido ao sofrimento, a dor e venceu, para nos mostrar justamente que se perseverarmos em Deus, fiéis aos Seus mandamentos, fiéis ao amor, nós também seremos vitoriosos em Jesus. O caminho quaresmal que tem como pilar o jejum, a oração e a caridade, nos aponta justamente para estes extremos da nossa vida, onde o sofrimento é um extremo sim, que experimentamos e ninguém está alheio, ninguém está imune ao sofrimento, sempre vamos sofrer, o sofrimento faz parte da nossa humanidade, da nossa condição humana, todos nós iremos sofrer, por um motivo ou outro, experimentaremos da dor e do sofrimento, e este sofrimento, esta dor, só terá algum sentido na nossa vida, se nós como cristãos, desejosos de sermos aqui neste mundo, reflexo de Cristo, um outro Cristo para os nossos irmãos, isso é que significa realmente ser cristão, ser cristão não é dizer, acredito em Jesus Cristo, não, ser cristão é ter fé em Jesus e tentar, dentro das nossas limitações, dentro das nossas, da nossa condição humana, sermos um outro Cristo para os nossos irmãos, e é justamente nessa realidade que nós somos provados e comprovados no nosso amor a Deus e aos irmãos, unamos os nossos sofrimentos, nossas cruzes, nossos calvários, as provações que enfrentamos, aos sofrimentos de Jesus, vamos fazer aquilo que nos ensina Santo Afonso e tantos outros santos da igreja, completar nas dores de Jesus, com as nossas dores, na certeza de que se sofremos com Ele, com Ele também ressuscitaremos. Um instante de silêncio, deixemos meus irmãos e minhas irmãs, que esta palavra ressoe em nossos corações, estejamos abertos a viver a vontade de Deus no nosso dia a dia, sejamos fiéis ao seu chamado de sermos sal da terra e luz do mundo, onde quer que estejamos. fiquemos em pé, apresentemos ao Senhor nossos pedidos e a cada prece rezamos juntos, Senhor Deus da vida, convertei-nos, Senhor Deus da vida, convertei-nos. Quaresma, tempo de Deus para a humanidade, vivificai-nos na verdade de vossa palavra e na prática do bem, Senhor Deus da vida, convertei-nos. O amor divino é eterno e sempre presente entre nós, vivificai-nos na prática da justiça e da caridade entre nós, Senhor Deus da vida, convertei-nos. Caminhar com Cristo e participar de sua vida, vivificai-nos no seguimento de vosso Filho Jesus e na vivência batismal, Senhor Deus da vida, convertei-nos. mais uma vez nós rezamos pela paz no mundo, pedindo sobretudo pela Rússia, pela Ucrânia, pedimos ao Senhor, nosso Deus, que ilumine o coração e a mente dos nossos líderes, dos nossos governantes, para que escolham sempre o caminho da vida, o caminho da luz, do caminho do bem comum. Por esta prece que nós fazemos de coração sincero a Deus e pelas preces que trazemos o nosso coração, rezemos. Senhor Deus da vida, convertei-nos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, guiai-nos sob a luz de vosso Espírito Santo e firmai nossa esperança em vós e em vosso Filho, que convosco vive reina para sempre. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Nacional. Neste ofertório, colocamos diante do altar a nossa vida, o nosso coração, reconhecendo que tudo que temos e somos vem da bondade e da gratuidade de Deus. Faça também neste momento a sua oferta, seu gesto concreto nos cofres espalhados em todo o Santuário Nacional. Você que reza conosco neste momento pela internet, contamos com você para continuar acolhendo bem, com carinho, os devotos de Nossa Senhora que vêm ao Santuário Nacional e também continuar levando a Palavra de Deus a tantos corações, a tantos lares. Colabore conosco. Faça sua doação pelo nosso portal a 12.com barra doação ou ligando para nós. 0300 210 1210 é o telefone aqui da Casa da Mãe Aparecida e desde já agradecemos a sua generosidade. Na alegria de ofertar, cantemos. ser bendito o Senhor para sempre pelos frutos das nossas jornadas repartidos à mesa do reino anuncia anunciam a paz almejada Senhor da vida Tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa em em te buscamos ressurreição Senhor da vida Tu és a nossa salvação ao prepararmos a tua mesa em te buscamos ressurreição orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja ó Deus olhar com bondade as oferendas que colocamos neste altar para que alcançando-nos vossa misericórdia glorifiquem o vosso nome por Cristo nosso Senhor Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação louvar-vos Pai Santo rico em misericórdia e bem dizer vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa seguindo as pegadas de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso mestre e modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor vós reabris para a Igreja durante esta quaresma a estrada do Êxodo para que ela aos pés da montanha sagrada humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança e celebrando vossos louvores escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios por isso olhando com alegria estes sinais de salvação unidos aos anjos e aos santos entoamos vosso louvor cantando a uma só voz santo 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 é o senhor Deus do universo santo é o senhor o céu e a terra proclamam santo santo é o senhor proclamam a vossa glória santo é o senhor santo 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 Nas alturas, santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vosso é santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, o fim de Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos, de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. amém, 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 amém. Rezemos irmãos e irmãs com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos os nossos ofensos Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Criai em mim um coração puro, meu Deus Renovai em minha vida O espírito de firmeza Felizes somos nós, irmãos e irmãs Convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Canto de comunhão Número 20 Criai em nós um coração que seja puro Dá-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Escutai, ó Senhor Deus, minha oração Atendei a minha prece ao meu clamor Porque sois o meu abrigo e fortaleza Sois a vida, sois amparo, protetor Cria em nós um coração que seja puro Dá-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia A minha alma, ó Senhor, de vós tem sede Como a terra ressecada e sem água Concedem-me a alegria de ser salvo Perdoai-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Esta terra, ó Senhor, favorecestes Perdoastes o pecado ao vosso povo Vós sois bom, sois clemente, sois perdão Sois, Senhor, Deus de amor A quem invoco Cria em nós um coração que seja puro Dá-nos, Senhor, um coração mais confiante Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Ó Deus, lembrai-vos do vosso amor Misericórdia Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Ó Deus Todo-Poderoso Vós nos abençoastes com este alimento celeste Nós vos pedimos Que ele seja sempre para nós Fonte de perdão e salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Meus irmãos e minhas irmãs Vamos voltar neste momento Nosso olhar para a imagem de Nossa Senhora Estendendo em direção à imagem de Nossa Senhora Aparecida Nossas mãos Rezemos nos consagrando A Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Nossa Senhora Aparecida Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais de inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Convidamos você que está aqui no Santuário Nacional A permanecer para o momento das bênçãos Após o canto final Bênção para os objetos de devoção Bênção da saúde Bênção para os motoristas E você que rezou conosco Pela internet Desde já O nosso muito obrigado Você que nos acompanha pelo nosso canal no Youtube Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de se inscrever E também de ativar o sininho Para ser notificado das celebrações Das transmissões direto aqui do Santuário Nacional O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha da Paz Por intercessão de São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai E o Filho E o Espírito Santo Amém Ide em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Saudemos Nossa Senhora Com as nossas palmas Viva Senhora Aparecida Viva Viva Rainha Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Número 38 Quando o dia da paz renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir E a roseira de novo florir Eu vou cantar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar do homem a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo